Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Astronomia Observacional, ao curso internacional CELUS, o pessoal já está finalizando aí as lives sobre a chegada do Perseverance lá em Marte, né? Ele acabou de chegar em Marte e nós já estamos aqui em nossa live da quinta-feira, conforme o combinado. Então, hoje temos a presença do Pedro, Pedro Bento, de Portugal, e do Cédric Pereira. Sejam bem-vindos os dois, é uma honra ter vocês aqui. Eu acredito que hoje vai ser um dia muito interessante para todos nós, porque vamos aprender muito sobre a astrofotografia, principalmente que é realizada em Portugal. Teremos aí uma junção de várias perspectivas diferentes sobre a astrofotografia, astronomia amadora e outros assuntos importantes, exoplanetas, que iremos abordar hoje. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença dos dois. Obrigado, Will. Bom, eu vou falar rapidinho aqui. O Pedro é participante do curso. O Pedro é formado em humanísticas, área humanística, aqui no Brasil, Pedro. Eu não sei se filosofia, história, geografia é uma formação unida entre elas, Pedro? Como que é? Porque no Brasil são faculdades separadas. Como que é aí em Portugal? Parece que travou a tela do Pedro. Está congelado. Ah, sim. Você me ouviu, Pedro? Não ouvi, não. Não ouvi. A área humanística é aí de Portugal? Filosofia, história, geografia, é uma faculdade só ou elas são separadas, como no Brasil? Como que é? Não, são separadas. Ah, sim. Mas, antes de entrar para a faculdade, no final do liceu, nós temos que escolher uma área, não é? Ah, sim. Neste caso, a minha área foi humanísticas. E, no meu tempo, no décimo segundo ano, que é exatamente o ano anterior à entrada da faculdade, só tínhamos três disciplinas. Portanto, essas foram as minhas três disciplinas. Legal, muito interessante. Aí, o Pedro é formado em serviço social, trabalha com hotelaria, e uma coisa interessante é que ele faz observações astronômicas. Ele é um astrofotógrafo, que daqui a pouco vai falar mais sobre isso para a gente. O Cedric, ele também é astrofotógrafo, deixa eu dar uma olhada aqui, onde está, formou em engenharia mecatrônica, né, Cedric? E, depois, pela Universidade de Évora, aí ele começou a trabalhar na indústria automobilística, creio que seja isso, né, Cedric? E, depois, ele fez o mestrado em astrofísica e instrumentação para o espaço, na Universidade de Coimbra, e hoje ele está fazendo um doutoramento, aqui no Brasil falamos doutorado, em portuguai, doutoramento, né, doutoramento na área da astronomia, deixa eu só ver onde está escrito doutoramento, no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, né? Então, o Cedric, ele trabalha um pouco mais com a questão do espaço, é um mais acadêmico, porém, ele trabalha também com astrofotografia e astronomia amadora. Então, sejam bem-vindos, o Pedro vai falar um pouco agora, e depois o Cedric fala, e sejam todos bem-vindos aqui no canal nosso no YouTube. A Elisa já está aqui, ele está perguntando se todo mundo já estava vendo o Perseverance, eu estava vendo ali, encerrou agora, né? É o Hermos está aqui, boa noite, Eliette, boa noite, Hermos mandou uma boa noite para o Pedro e o Cedric, um abraço a vocês aí de Portugal. Perfeito. Antes que o Pedro comece a falar, algum de vocês dois querem falar mais alguma coisa da formação de vocês, do trabalho que desenvolvem? Eu, basicamente, o que é que eu posso falar? Sobre o meu doutoramento não está bem relacionado com a temática espaço, astronomia e astrofísica, mas não diretamente com as questões teóricas. É mais na área da instrumentação e no apoio de... é mais na área da engenharia, não daquelas questões teóricas muito complicadas que os astrofísicos abordam. A minha... o meu percurso é mais na área da engenharia, da instrumentação. Mas, de resto, sou um cidadão comum, normal, qualquer um, que apenas tem um hobby, que é a astronomia e a astrofotografia, que adora, que eu gosto muito. Perfeito, muito bom. Então, está ótimo. Pedro vai projetar as imagens. Sim, eu, basicamente, sou um amante da astronomia, nada mais. Faço algumas sessões de astronomia observacional, aqui na unidade de hotelaria onde trabalho, e também escrevo algumas coisas sobre o assunto. Mas, basicamente, sou um amante da astronomia. Ao nível da astrofotografia, estou a entrar nesse mundo, agora tenho trabalhado nesse sentido, mas estou agora a entrar nesse mundo, principalmente na parte da astrofotografia de céu profundo. O que me levou a entrar na astrofotografia foi ficar deslumbrado um pouco com algumas fotografias que se vêem por todo lado, e que, como já foi dito noutras lives, outros astrofotógrafos, astrónomos amadores, nós, quando olhamos ao telescópio, a imagem que nós temos nada tem a ver com as imagens das fotografias. Isso já foi explicado, e realmente é um mundo fascinante a astrofotografia, porque permite captar imagens que nem com o melhor telescópio, o maior telescópio do mundo, se conseguem ver no ocular do mundo, nem que eu tivesse o maior do mundo, eu iria conseguir ver aquilo que eu consigo registrar com uns minutos de exposição numa fotografia. Eu queria fazer só uma breve introdução, a astronomia amadora, é curioso, até já foi comentado aqui também, que a astronomia é a única ciência que tem grupos de amadores organizados. é curioso também, é sem dúvida uma disciplina fascinante, e essa cooperação entre os amadores e os profissionais é algo também muito curioso, e é único, não acontece sem mais nenhuma ciência, ao menos que eu conheça. Neste caso, o que vamos falar aqui, sobre a cooperação dos astrónomos amadores com a astronomia profissional, eu penso que é muito importante porque a recolha de dados, por vezes é algo tão demorado, que se os astrónomos amadores têm equipamento que pode fazer esse trabalho, acho que isso facilita muito a vida aos profissionais e, obviamente, não vão estar a ocupar telescópios grandes, telescópios muito caros e técnicos que têm mais que fazer para recolher certo tipo de dados que podem ser recolhidos com outros telescópios. Eu vou só te atrapalhar um pouquinho, o Pedro falou algumas coisas muito interessantes, pessoal, ele acabou de dizer agora, é que os telescópios dos astrônomos profissionais, vamos dizer assim, eles têm outras coisas, outras pesquisas que são feitas, né, e a colaboração dos astrônomos chamados amadores, que de amadores não tem nada, porque quem faz astronomia amadora precisa estudar muito, pesquisar muito, os astrônomos amadores fazem a captação de alguns dados muito importantes para a astronomia profissional. Então, acredito que essa fala do Pedro é muito importante para a gente entender um pouco melhor o que é a astronomia amadora e qual a sua colaboração com a astronomia profissional. Muito bem, Pedro. Pronto, essa questão é realmente interessante e penso que é, sem dúvida, uma mais-valia para a ciência, né, ter a oportunidade de ter a ajuda de milhares de astrofotógrafos, né, que podem dar a sua contribuição. O contrário também acontece, portanto, a astronomia profissional também acaba por ser muito útil para os amadores, que, aliás, nós baseamos, não é, toda a nossa informação que vamos buscar à ciência, não é? Sim. E há aqui, é curioso, por exemplo, um astrónomo amador, hoje em dia pode, tercional ou de nível profissional, hoje em dia há maneira de ter acesso a esses telescópios, a maior parte das vezes são situações cobradas, né, tem que se pagar para utilizar, mas eu posso pagar um determinado valor e utilizar um telescópio de nível profissional durante alguns minutos ou algumas horas. Hoje em dia já existe essa possibilidade. E eu nunca fiz isso, mas é comum nos grupos de astrofotografia aparecerem colegas que fazem fotografia dessa maneira. acabam por conseguir recolher os dados em telescópios profissionais. O que é que eu queria, fazendo um bocadinho aponto com o que o Cedric vai falar, para que seja possível recolher esse tipo de dados, portanto, queria aqui mostrar só o essencial, vá, do equipamento que é necessário ser utilizado. e não sei se... Está travando um pouquinho aqui o áudio do Pedro. Enquanto volta, vocês percebem... Pedro, volte um pouquinho aqui o que você falou, porque travou um pouquinho aqui o áudio. Pessoal, enquanto isso, deixe seus comentários aí na live. Vamos descobrir o trabalho deles, né? Vamos comentar, vamos saber, vamos perguntar, que é muito importante. Sim? Cedric falou alguma coisa? Eu estava a travar o vídeo dele. Isso. Pedro, está nos ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Está ótimo. Perfeito. Então, se você puder voltar o que falou há uns 30 segundos atrás, é o áudio travou um pouquinho. Eu estava a dizer que ia tentar fazer aponto com aquilo que vai falar o Cedric. E neste caso... Vou falar um bocadinho sobre o equipamento. Para se conseguir fazer a detecção de um trânsito de exoplaneta, por exemplo, que é aquilo que vai ser falado, O método utilizado, ou melhor, as técnicas utilizadas, são parecidas com as que são utilizadas na astrofotografia de céu profundo. Daí que um astrofotógrafo de céu profundo experiente, que não é o meu caso, mas um astrofotógrafo experiente, de céu profundo, terá todas as condições para poder fazer esse tipo de colaboração. Mas estou a trabalhar para isso. Espero, estou a tentar reunir o equipamento necessário para que em breve possa também colaborar. Era algo que eu gostaria muito. E eu não vou partilhar, não vou partilhar porque isto pode, entretanto, bloquear e prefiro manter assim. Portanto, assim, de uma maneira rápida, o equipamento utilizado, uma câmara DSLR, uma câmara comum, é muito utilizada em astrofotografia, mas também existem câmaras dedicadas, ou seja, câmaras dedicadas à astrofotografia, que só servem para aquilo, mais nada, e que são, já têm outro tipo de condições, têm sensores melhores, são refrigeradas, não têm tanto ruído, etc. Para além da câmara, assim, muito resumidamente, pois é necessário, obviamente, utilizar ou um telescópio, ou uma objetiva fotográfica, ou teleobjetiva, e um equipamento que permita fazer o acompanhamento do movimento aparente dos astros, ou seja, o movimento resultante da rotação da Terra. Isso é essencial para a astrofotografia de céu profundo, porque nós precisamos de fazer exposições grandes para captar o máximo de luz. E para fazer exposições grandes, se eu tiver um tripé fixo, vai ficar tudo borrado, digamos assim. Também é possível fazer astrofotografia de céu profundo com um tripé fixo, também é possível, mas é mais complicado e vai limitar muito o tempo de exposição que se pode fazer. E, portanto, é necessário ou um Star Tracker, que é um equipamento que faz o acompanhamento do movimento da Terra. É um equipamento pequeno, portátil, e que faz o acompanhamento também muito bem, neste caso, para utilizar só com máquina fotográfica e objetiva, ou teleobjetiva. E depois, para telescópios, utiliza-se normalmente uma montagem equatorial, como aquelas que eu já mostrei, para que o acompanhamento seja o mais preciso possível. E eu, neste caso, vou passar a palavra ao Cédric para ele explicar melhor como é que se pode fazer, como é que se pode detectar o trânsito do exoplaneta, entre outros assuntos que ele vai tratar. Está bem? Perfeito. Antes do Cédric, Pedro, você disse que o equipamento é bem parecido com o que é feita a astrofotografia, é isso? Sim. Portanto, neste caso, específico do projeto que o Cédric vai falar, detecção do trânsito de exoplanetas, o equipamento é o mesmo. É o equipamento que os astrofotógrafos já têm. Portanto, é esse o objetivo. Estou a falar bem, Cédric? Sim, sim. Claro que sim. Pronto. Portanto, pode ser feito com o equipamento amador. Com o equipamento que é utilizado na astrofotografia, especialmente na astrofotografia de céu profundo. e, portanto, ou uma montagem equatorial ou um Star Trek, penso eu, e é necessário, obviamente, uma câmera e uma ótica, o telescópio ou uma tela objetiva. Legal, perfeito. Ótimo. Cédric, você já vai falar, o Pedro tinha algumas fotografias, senão não vai colocá-las com a gente, Pedro? Não, eu estou com medo que isto comece a travar outra vez. Portanto, as fotografias que eu tinha eram só do equipamento. Portanto, só do equipamento. Mas eu já mostrei aqui a minha montagem, portanto, o telescópio também já mostrei. a câmera fotográfica é uma câmera normal. As câmaras dedicadas eu não tenho, mas são câmaras mais pequeninas, mais leves, e que têm muitas vezes um sensor um bocadinho melhor e também são refrigeradas, têm outras condições. mas as câmaras comuns DSLR servem perfeitamente. Ótimo. Perfeito. Bom, então o Cedric vai explicar um pouco mais sobre esse projeto, não é? Então, fica a vontade, Cedric. Ok. Posso partilhar o meu ecrã? Sim. Pode. Pode. Se quer se termina. aqui, este ecrã. Eu acho que provavelmente já devem estar ao meu ecrã. Isso, perfeito. Ok. Antes de mais nada, deixem-vos agradecer ao Leandro Moraes e ao Pedro Vento pelo convite para estar aqui para partilhar conhecimento que eu gosto muito de partilhar conhecimento e estou sempre disponível para tal para partilhar o que sei com os outros, que eu acho que é algo fundamental na nossa sociedade. Eu venho-vos falar então de exoplanetas, na detecção de exoplanetas por astrónios amadores. E venho-vos falar também de um projeto, que é o projeto Exoclock, que faz parte da missão espacial Arial. Antes de começar, deixem-me só explicar, se calhar, um pouco a minha motivação para os exoplanetas. Eu, basicamente, de volta de 2012, 2014, comprei um telescópio do Obsoniano e durante um ano fiz observações manuais. dos vários objetos de céu profundo, aprendi a reconhecer constelações. Foi um ano incrível onde eu aprendi imenso em termos de apontar o telescópio e por aí fora. Mas na altura, aliás, na altura não. Passado um ano, dar uma volta à esfera celeste, senti a necessidade de avançar um bocadinho mais nos meus conhecimentos e então decidi comprar um equipamento como o Pedro está a dizer. Uma montagem equatorial, um telescópio que permita fazer astrofotografia. Então, na altura, comprei este equipamento aqui. Portanto, esta montagem que vem aqui, este tubo, que é um equipamento que eu gosto muito. É um telescópio neutuniano que dá para fazer astrofotografia, mas também é bom para observações visuais, é assim algo polivalente. E, portanto, na altura, iniciei-me na astrofotografia e recolhi algumas fotos que, se quiserem, depois podem ver no meu website, que não são nada de especial. São as fotografias que eu recolhi entre 2015, 2016, 2017. A verdade é que existem astrofotógrafos a fazer fotografias muito melhores em Portugal, no Brasil. Em Portugal temos excelentes astrofotógrafos e no Brasil vocês também têm uma comunidade extremamente rica e que também faz ótimos trabalhos. Tanto de astrofotografia como de recolha de dados e coisas mais para o Emo. Mas, um certo dia, lá para 2016, eu fui a um encontro de astrónomos amadores onde houve palestras de alguns astrónomos e dei-te caras com duas pessoas, uma chamava-se José Ribeiro e outra João Gregório, em que eles não faziam simplesmente astrofotografia. Eles colaboravam em projetos Pro-Emo, em projetos Pro-Profissional e Amador, colaborações profissionais amadoras e eu fiquei deslumbrado. O José Ribeiro basicamente fazia a espectroscopia com o seu equipamento, por exemplo, espectros de estrelas, como podem ver aqui por exemplo nesta imagem, que eu achei espetacular, eu achei maravilhoso o trabalho dele. E o João Gregório faz o quê? Faz detecção, faz colaboração para a detecção de exoplanetas e confirmação que realmente é um exoplaneta e não um falso positivo. E eu também fiquei maravilhado com o trabalho do João Gregório. Ainda por mais a temática dos exoplanetas é um tema que eu gosto muito, talvez porque hoje em dia estamos a detectar vários exoplanetas, daqui a uns anos vamos compreender de que é a sua constituição e daqui a uns anos se calhar vamos ter algumas surpresas, por exemplo, descobrir o exoplaneta tem condições para a existência ou para a formação de vida. Eu acho que é uma temática espetacular, uma temática muito chique. E disse a mim próprio que eu tenho que aprender sobre os exoplanetas e fazer como o João Gregório e conseguir colaborar em projetos científicos ou emissões espaciales. Bem, e portanto, esta é a minha motivação para o tema e agora quero vos falar um bocadinho mais sobre o tema. Acho que devem estar a ver a apresentação em full screen, certo? Cedric, antes, não sei se você vai colocar algumas fotografias que você tirou ou algumas de astrofotografia. O Wesley está perguntando se tem como você mostrar um pouco do seu trabalho ou você vai mostrar depois, não sei. Não, eu não tenho no PowerPoint, mas posso mostrar aqui no meu website. Sim, pessoal, o website do Cedric, ele está na descrição dessa live, tá? Vocês podem acompanhar o trabalho dele quando vocês quiserem também, que é um site bem interessante, vocês vão aprender bastante sobre a astrofotografia e sobre os projetos que ele desenvolve. Sim, o site está um bocadinho desatualizado, acho que acontece com todos nós, mas, mas tem aqui o trabalho que fiz na altura. Na altura, comecei, por exemplo, por fazer a astrofotografia de paisagem, talvez vocês consigam visualizar, que acho que é por onde mais ou menos todo mundo começa, mais ou menos. Comecei por fotografar a Via Láctea, alguns objetos da Via Láctea, mas, por exemplo, um dos objetos que eu, que eu, uma das minhas fotografias preferidas é esta, é a nebulosa do, nebulosa de Hélix, mais conhecida como o Olho de Deus, temos aqui uma nebulosa planetária, o final de vida de uma estrela, uma estrela semelhante ao nosso Sol, em que este gás externo, basicamente, constitui as camadas mais externas da estrela que existia aqui e este pontinho aqui no meio é uma anã branca, por palavras breves, constitui os restos que sobrou da estrela que aqui existia. Esta é uma das minhas fotografias preferidas. Para ser sincero, não tem assim tanta qualidade quanto isso, há astrofotografias muito melhores, mas com pouco equipamento e com os conhecimentos básicos já se consegue fazer uma foto como esta, que para mim é uma delícia aos meus olhos. Mas, por exemplo, eu gosto muito de galáxias, galáxias, não sei porque tenho um fascínio por galáxias, esta é a galáxia do Romuinho, acho que no Brasil vocês dizem Rodamoinho, não é? Por acaso, é isso. É? Rodamoinho, é, isso mesmo. Redamoinho. Ah, Rodamoinho, ok. Redamoinho, isso. Ok. É o objeto MSCM51, se não me engano, que a memória falha muitas vezes, mas esta também é uma galáxia que eu gosto muito. Tem aqui uma galáxia satélite e a galáxia principal. Na nossa Via Láctea temos imensas galáxias satélites que podermos, suposto, podemos de certa forma equiparar a este caso, mas não é bem o caso. Esta é uma fotografia que eu gosto muito também. Depois, outras fotografias. também não tem que ser só objeto de céu profundo. Uma vez apanhei uma uma perceida que foi uma enorme surpresa para mim. Consegui fotografar uma perceida, basicamente deixei a câmera apontar para para o horizonte, na direção do horizonte e capto aqui uma parte do céu e sempre a fazer fotografias seguidas e se calhar em 300 fotografias estava lá uma estrela cadente, um meteor ou uma perceida que também foi uma excelente surpresa. A verdade é que já tentei muitas vezes e são muito poucas as vezes que consigo fotografar um meteoro como este. Mas pronto, este foi se calhar através fiz um pouco de tudo desde o Sol, Lua, Objetos de Céu Profundo, alguns planetas como por exemplo esta imagem de Júpiter onde se pode ver aqui uma Lua, a Lua Europa, aqui a Lua Ião e aqui este pontinho escuro é a sombra projetada da Lua Europa basicamente um eclipse solar se estivéssemos no planeta Júpiter. E eu com estes fazendo um pouco de tudo acabei por adquirir algum conhecimento que eu acho que é muito interessante para a ciência. Os astrofotógrafos e os astrófonos amadores são detentores de muito conhecimento e conhecimento científico que eu já cheguei a utilizar este conhecimento em alguns projetos. Eu estive na Agência Espacial Europeia a desenvolver uma metodologia para a detecção de asteroides e parte do conhecimento que eu aprendi como astrónomo amador e como astrofotógrafo levei para este projeto de detecção de asteroides. Para mim na altura não esperava que isso acontecesse pensei que o conhecimento que a gente tinha da astrofotografia não fosse assim tão relevante mas afinal é mesmo relevante e portanto os astrofotógrafos astrónomos e amadores são detentores de muito conhecimento aliás este não é um hobby nada fácil mas é um hobby muito prazeroso e todos podem colaborar em projetos científicos. E quem não tem esse conhecimento também facilmente o adquiro porque isto é um mundo muito fascinante na minha perspectiva é um mundo de entusiasmo e os astrónomos normalmente gostam de colaborar uns com os outros e ensinar uns aos outros. Perfeito. O Wesley está perguntando se é uma câmera ou telescópio que captura tudo isso. Aí o Astronomia em Pauta disse que é uma câmera acoplada ao telescópio é isso mesmo Cedric? Exatamente. Deixa eu meter aqui um equipamento basicamente aqui no telescópio aqui onde está o meu cursor do rato é onde a gente espreita com o nosso olho para visualizar um objeto de céu profundo o que seja aqui em vez de termos uma ocular colocamos uma câmera pode ser uma câmera dedicada como o Pedro falou pode ser uma câmera DSLR pode ser uma webcam e colocamos aqui e basicamente temos a câmera temos o telescópio que constitui a ótica se quisermos dizer por assim dizer e podemos então fazer as tais fotografias neste caso de longas posições para conseguir ter uma fotografia de um objeto de céu profundo obviamente depois é preciso algumas fotografias de calibração para eliminar ruídos para corrigir desvios ópticos e depois para se conseguir uma foto mais bonita por assim dizer há toda uma metodologia associada mas sim é uma câmera que se coloca aqui em vez da ocular Perfeito Eu agora se acharem adequado partir então aqui para a apresentação sobre os exoplanetas Ótimo pode apresentar aí caso alguém tenha alguma dúvida queira comentar alguma coisa durante a apresentação fique à vontade pessoal ok? Só mudar aqui isto aqui ok exatamente Bem então eu vou vos falar vou só fazer um contexto histórico sobre os exoplanetas sobre a temática até chegar à missão espacial Ariel e depois parte para o projeto Exoclock que é o projeto onde astrónomos amadores podem colaborar na missão espacial Ariel eu gostava que tomassem atenção a esta frase Giordano Bruno no final do século XVI ele disse estas palavras há incontáveis terras todas orbitando em volta de seus sóis da mesma maneira que os sete planetas do nosso sistema eu acho esta frase magnífica provavelmente já ouviram falar no Giordano Bruno ele basicamente dizia que existiam vários mundos pelo nosso universo todos orbitando em volta de seus sóis ou orbitando outras estrelas da mesma maneira que os sete planetas do nosso sistema ou seja nem esses planetas não são tão importantes ou menos importantes que os nossos planetas a verdade é que até ao final do século XX os cientistas pensavam que a existência de exoplanetas na nossa galáxia no universo seria algo raro era necessário condições muito específicas para esses exoplanetas se formarem então pensavam que praticamente não existiam muitos exoplanetas nem sistemas planetários ou outros sistemas solares se assim quisermos dizer e então quando observávamos o céu profundo aliás quando observámos o céu estrelado normalmente associámos o céu estrelado normalmente gostamos de observar estas estrelinhas mas hoje em dia já podemos afirmar ah o Pedro quer dizer alguma coisa? acho eu eu só queria dizer que o Giordano Bruno depois por causa por ter perdido essas palavras e outras foi queimado na fogueira em 1600 certo? é só isso é uma pena é verdade mas era assim na altura era assim na altura era assim desculpa desculpa a interrupção não perfeito não existia essa liberdade que temos aparentemente temos hoje ele era um visionário como apresentar esta imagem aqui que acho que é tirada do cosmos basicamente então os cientistas pensavam que não existiam muitos exoplanetas na nossa galáxia a verdade é que já se detectaram muitos exoplanetas depois já sabemos que existem muitos exoplanetas e podemos afirmar em termos estatísticos que existe um exoplaneta para cada estrela que observamos no céu obviamente que existem estrelas que não têm exoplanetas em sua órbita ou existem estrelas que têm mais que um exoplaneta dois, cinco, sete exoplanetas mas em termos estatísticos podemos imaginar que existe um exoplaneta para cada estrela que observamos no céu então eu acho que é é a altura de fazermos uma evolução no nosso raciocínio e sempre que formos observar o céu estrelado não olharmos só para as estrelas como sendo estrelas mas fazer uma evolução no nosso raciocínio e imaginar que estamos a observar outros sistemas solares ou em palavras mais corretas outros sistemas planetários estrelas que têm planetas na sua órbita eu acho que isto é um pensamento se depois refletirem um pouco se estiverem à noite a observar as estrelas e refletirem sobre isto eu acho que é um pensamento muito interessante a maior parte destes exoplanetas foram detectados através do método do trânsito bem a gente podia apontar telescópios para uma estrela para tentar observar os exoplanetas que orbitam em seu redor mas é algo muito difícil e muito complicado já existem alguns casos hoje em dia que se consegue visualizar mas é muito complicado então usam-se métodos indiretos e o método do trânsito é um método indireto de observação de exoplanetas vamos imaginar o seguinte eu aponto o meu telescópio para uma estrela que tem um exoplaneta em sua órbita e que a estrela o exoplaneta e o observador na Terra estão na mesma linha de visão isto é o exoplaneta a orbitar a estrela passa em frente à estrela o que é que acontece? se eu estiver a tirar várias fotografias à estrela ou se eu estiver a medir o brilho da estrela se eu estiver a medir o brilho da estrela quando o exoplaneta se coloca à frente do disco estolar à frente da estrela o brilho que eu vou medir vai diminuir ligeiramente porque o exoplaneta vai tapar um bocadinho da luz que sai da estrela e portanto o exoplaneta continua a orbitar e quando o exoplaneta sai da frente do disco estolar da frente da estrela o brilho que eu meço vai aumentar tal e qual como vocês podem ver aqui nesta animação e temos aqui o exoplaneta a transitar em frente à estrela e aqui este gráfico está a medir o brilho proveniente aqui do sistema ou da estrela portanto se observarmos uma estrela estivemos a medir o brilho e repararmos que o brilho tem este comportamento diminui e depois passado um bocadinho aumenta podemos estar perante um caso de um trânsito de um exoplaneta obviamente também há casos há falsos positivos estrelas binárias e por aí fora isso depois é algo que tem que ser tem que ser analisado em mais pormenor este é o método mais conhecido para detectar exoplanetas a primeira observação através deste método foi feita pelo professor David Charbonneau um nome muito muito popular no campo dos exoplanetas ele observou este exoplaneta o HD com este número 209458b e aqui podem ver uma curva de luz a gente chama curva de luz aqui basicamente o brilho da estrela que diminuiu e depois aumentou devido ao trânsito do exoplaneta já vos vou falar mais à frente deste equipamento que ele utilizou mostrar-vos um caso muito interessante da detecção de exoplanetas através do método de trânsito temos o sistema TRAPPIST-1 que é um sistema de sete exoplanetas mais ou menos da dimensão do nosso planeta Terra em que três deles estão aqui nesta zona verde que é a zona chamamos de zona habitável onde existe onde existe água no estado líquido onde poderá existir água no estado líquido a verdade é que estes sete exoplanetas foram analisados através do método de trânsito e aqui podemos ver a curva de cada um destes exoplanetas reparem aqui numa característica esta curva que é do exoplaneta 1b tem uma profundidade maior que a curva do exoplaneta 1d a profundidade é menor o que é que isto significa? significa que o 1b é um exoplaneta maior e portanto tapa mais luz que o 1d e podemos ver isso o exoplaneta 1b é realmente maior que aqui com o exoplaneta 1d e reparem também que o tempo de trânsito aumenta portanto aqui o 1h o tempo de trânsito é muito maior que o 1b isto porque o período orbital o tempo de órbita do H é muito maior que o exoplaneta B como Newton como as leis de Newton correspondem fazem sentido este sistema é muito interessante se a gente vivesse aqui no exoplaneta E o E ou o D deixem-me lá ver o E se vivêssemos no exoplaneta E teríamos esta visão no nosso céu estrelado isto porque estes exoplanetas estão todos muito próximos uns dos outros então o o trapis 1e o exoplaneta 1e foi votado como o melhor planeta para passar férias pela NASA porque teríamos esta visão magnífica do céu estrelado hoje em dia a gente consegue observar Júpiter Saturn conseguimos observar 5 planetas no nosso céu estrelado são apenas meros pontinhos mas aqui neste caso seriam planetas bem grandes ok hoje em dia mais de 4 mil exoplanetas foram detectados na nossa galáxia mais de 3 mil foram detectados pelo método do trânsito mas se já detectamos muitos exoplanetas aos dias de hoje está na altura de dar um salto nos nossos conhecimentos e começar a compreender de que é que são feitos esses exoplanetas qual a sua constituição em termos atmosférica e a constituição interna desses exoplanetas e para isso podemos usar métodos como a espetroscopia em que fazemos a luz difratar e analisamos basicamente um arco-íris por palavras muito breves ok basicamente o método da espetroscopia o que é que basicamente a técnica utilizada chama-se espetroscopia de transmissão em que basicamente analisamos um trânsito do exoplaneta para diferentes comprimentos de onda e de acordo com o comprimento de onda que estamos a observar a atmosfera pode ser mais opaca ou mais transparente ou menos opaca por exemplo se estivermos aqui a analisar no comprimento de onda dos vermelhos a atmosfera neste caso devido à sua constituição molecular e atómica é mais transparente à luz vermelha e então o que acontece é que o trânsito a profundidade de trânsito vai ser menor do que quando observamos aqui no comprimento dos verdes em que a atmosfera é mais opaca o exoplaneta parece maior e a profundidade de trânsito seria maior portanto fazendo esta análise podemos obter uma curva que se chamamos a curva o espectro de transmissão que contém a assinatura espectral dos contos extintuintes da atmosfera o que acontece é que a missão espacial Ariel uma futura missão que vai ser lançada em 2029 vai usar esta técnica para então analisar a composição atmosférica destes exoplanetas aqui podemos ver algumas missões que têm colaborado para o campo dos exoplanetas o telescópio espacial Hubble que vocês devem conhecer muito bem o Gaia ou o futuro James Webb Space Telescope o foco deles o foco primário não é o estudo de exoplanetas mas colaboram neste campo aqui em cima temos missões que colaboram diretamente com o objetivo e mesmo o estudo de exoplanetas como o telescópio espacial Kepler o telescópio detectou mais exoplanetas pelo método de trânsito temos aqui a missão espacial TESS que é OPS PLATO e por fim o telescópio espacial Ariel que é o que eu vos quero falar a missão espacial Ariel vai ser uma missão muito bonita eu acho que vai ser uma missão incrível ela pretende dar resposta a estas questões de que são feitos os exoplanetas como os planetas e os sistemas planetários se formam e como os planetas e as suas atmosferas evoluem e como é que ela vai dar resposta a estas questões vai observar cerca de mil exoplanetas desde planetas gigantes gasosos até planetas rochosos em zonas quentes quando eu digo em zonas quentes são planetas que estão muito próximos da estrela hospedeira da estrela que orbitam e portanto são planetas quentes e vai medir a composição e a estrutura das atmosferas planetárias vai basicamente estudar a atmosfera desses exoplanetas se eles tiverem atmosfera porque há exoplanetas não têm que ter atmosfera ou estudar as atmosferas por alguns métodos vai ser possível deduzir ou inferir a composição interna desses exoplanetas portanto vamos finalmente compreender de que são feitos esses exoplanetas qual a sua constituição isto vai ser um imenso salto nos nossos conhecimentos em termos de exoplanetas e acho que vão haver muitas surpresas e acho que vai ser vai-se ouvir falar muito disto desta temática eu acho que já se ouve falar nos dias dois e acho que vai ser incrível eu no meu projeto de doutoramento eu estou a trabalhar numa parte para a missão espacial Ariel na parte da instrumentação e calibração de alguns equipamentos e como tal tive que ler o livro técnico da missão na altura chamava-se o Yellow Book portanto um livro técnico e fiquei muito contente quando encontrei no final do livro umas frases sobre a astronomia amadora que eu traduzi aqui por palavras breves e vou-vos ler os astrónomos amadores desempenham um papel fundamental podendo colaborar em um programa de observação para suporte da missão espacial Ariel a maioria dos alvos são estrelas relativamente brilhantes acessíveis a astrónomos avançados como principiantes e eu achei estas frases deliciosas maravilha maravilhosas porque porque diz que está a pedir aos astrónomos amadores para colaborarem dizendo que eles podem desempenhar um papel fundamental para ajudar esta missão ainda diz que tanto astrónomos avançados como principiantes podem colaborar na missão eu acho isto magnífico e pensei nós observamos Cedric com essa frase que é uma missão da União da Agência Espacial Europeia é algo assim é tão inacessível para muita gente e os astrônomos amadores podem participar dessa missão então qual outra ciência que temos essa oportunidade de contribuir com uma missão dessa então a astronomia ela se torna a cada dia uma ciência que mais compartilha com as outras pessoas o conhecimento que mais pode as pessoas podem colaborar com ela então essa frase ela marca muito a Agência Espacial Europeia lembrar dos astrônomos amadores então é algo assim muito gratificante para todos que vão que estão e vão participar desta missão muito interessante É exatamente Leandro eu acho que estas frases estarem presentes no livro técnico sobre a missão um livro que é um livro muito científico e muito técnico e com um palavreado muito complexo e ter lá esta frase onde aparecem os astrônomos amadores eu acho que é muito positivo e acho que qualquer astrônomo amador fica contente fica feliz ao ver que pode colaborar com o projeto e quem diz esta missão diz muitas outras porque na verdade se explorarmos um pouco existem muitas missões onde os astrônomos amadores podem colaborar Perfeito o Flávio ele fez uma pergunta aqui sobre a estrela KIC 8462852 você sabe alguma coisa sobre ela Cedric? Anomália em seu brilho Eu acho que se não me engano era uma estrela eu pelo número não sei mas se não me engano era uma estrela que tinha uns padrões de... o seu brilho variava de forma muito estranha inclusive havia uma hipótese de existir uma esfera de Dyson acho que era assim que se chamava em redor desta estrela que era uma uma tecnologia hipotética prevista pelo professor Michio Kaku que seria já de uma geração muito evoluída que tinham construído uma esfera em torno desta estrela para fazer aproveitamento da energia irradiada pela estrela para trazer energia elétrica para neste caso para o planeta deles eu acho que se não me engano é essa estrela que deu esta polémica pois se bem me lembro na altura pois surgiram estudos que provavelmente seriam ou anéis algumas estrelas aliás algo podia ser o caso de haver um planeta com anéis como Saturno mas com anéis muito grandes que transitem em frente a essa estrela e não sei se é o caso mas estou a lembrar-me de hipóteses ou também lembro-me de ver alguns estudos em que a variação do brilho devia-se a poeiras que transitavam em frente à estrela e portanto essas poeiras perturbavam as variações de brilho e portanto causavam essas curvas de luz estranhas eu não sei se é esse o caso mas é assim o que vem à memória à pergunta feita eu falava disso que é isso mesmo então tem muita coisa a ser investigada a ser pesquisada aí e essa descoberta de exoplanetas ela não é tão antiga né Cedric os exoplanetas os primeiros a serem descobertos são na última década não foi alguma coisa assim sim o primeiro exoplaneta a ser detetado um planeta do aliás um planeta semelhante que orbita uma estrela semelhante ao nosso sol foi pelo professor Didier Quelloz e Michel Mayor que foram prémio Nobel em Amor e Tomá prémio Nobel há dois anos este ano aliás o ano passado já não sei isto o confinamento e está fechado em casa não ajuda nada com o tempo são bem recentes né o exoplanetas e nós observamos que que olha só que coisa interessante são bem recentes é algo assim que quando falamos exoplanetas as pessoas até se assustam né como assim planetas orbitando outras estrelas e os astrônomos amadores possuem essa possibilidade de ajudar nessa missão então ao mesmo tempo é algo que parece que é tão distante de nós e as pessoas podem contribuir olha que coisa mais fascinante exatamente a técnica do método do trânsito é a técnica ideal para os astrônomos amadores a verdade é que o primeiro exoplaneta foi detectado pelo método das velocidades radiais na década de 90 mas este método do trânsito é espetacular e podemos nós todos colaborar posso calhar aqui continuar sim sim fique à vontade caso alguém tenha dúvidas perguntas aproveita a oportunidade pessoal portanto eu ao ver estas frases sobre a missão espacial Ariel eu decidi que tinha de partilhar isto com a comunidade e também tentar colaborar de alguma forma porque é que a missão espacial Ariel precisa de ajuda dos astrônomos amadores basicamente precisa que os astrônomos amadores observem trânsitos de exoplanetas para saber a que horas é que começa o trânsito e a que horas termina o trânsito basicamente para saberem que o exoplaneta xpto amanhã o trânsito começa ou seja a altura em que o exoplaneta cruza o disco estelar começa por exemplo às 10 e 1 quarto da noite e vai terminar se calhar à meia-noite e 30 eles precisam destas efemérides estas efemérides são importantes e observar diferentes exoplanetas obtendo as curvas de luz consegue-se saber a que horas começou o trânsito a que horas é que o trânsito terminou e consegue-se fazer previsões destas efemérides para o futuro se quiserem saber um pouco mais sobre o projeto exoclock podem recorrer ao site exoclock.space ou pesquisar no google por ariel exoclock esta é a página oficial do projeto está em inglês mas há outra página que se chama exoworldspice se vocês precisarem por este título no google e meterem se calhar ariel também vou encontrar uma página que está traduzida em português foi uma das minhas formas de colaborar com a comunidade foi traduzir em português e portanto está acessível aos portugueses e aos brasileiros que quiserem saber mais sobre o assunto e que não tenham tantos conhecimentos de inglês podem encontrar gralhas na tradução mas isso acontece mas portanto são as duas páginas onde podem encontrar mais informações bem agora queria-vos mostrar alguns exemplos das trânsito amadores que então que detectam ou colaboram na área dos exoplanetas ou alguns casos ok alguns casos interessantes aqui temos a minha grande fonte de inspiração em portugal o joão gregórias senhor aqui sorridente que faz então a detecção de exoplanetas e colabora já colaborou em vários projetos científicos inclusive está a colaborar com a missão espacial TESS missão lançada recentemente recentemente acho que foi em 2015 se não me engano e tem mais de 30 artigos científicos onde consta o seu nome por ter colaborado de forma amadora em projetos profissionais de ciência e é sem dúvida a minha grande fonte de inspiração em Portugal aqui podemos ver o João Gregório na altura ele tinha um mid de 12 polegadas que tinha que levar para o terreno com a sua montagem com o computador com esta tralha toda que pesa muito na altura ele levava isto para o terreno hoje em dia ele tem o equipamento dentro de um observatório que é mais confortável já não tem este telescópio tem um Celestron C14 tem outra montagem mas agora tem num observatório portanto consegue fazer um trabalho mais regular acho eu e mais cómodo já pode evitar estas deslocações mas mesmo assim quando tinha que se deslocar ele ia para lá e eu acho que isso é de louvar ver essa paixão Ok o João Gregório utilizava um telescópio de 12 polegadas de abertura mas a gente não precisa utilizar telescópios com grandes aberturas o professor David Charbonneau foi o primeiro a teitar um exoplaneta pelo método do trânsito utilizou este equipamento que é um telescópio com 4 polegadas de abertura 4 polegadas se não me engano são 10 centímetros eu acho que a maior parte dos astrónomos amadores hoje em dia tem telescópios superiores a 4 polegadas eu tenho ali um ao acante com 10 polegadas 4 polegadas é algo pequenino mas com um telescópio pequenino consegue-se teitar um trânsito de um exoplaneta e eu acho isso fascinante e mesmo que vocês me digam assim ah mas eu nem um telescópio de 4 polegadas tenho este senhor aqui apenas com uma câmera e uma tela objetiva provavelmente uma de 300 milímetros se calhar tem 60 centímetros de diâmetro conseguiu detectar um exoplaneta utilizando também aqui uma artimanha para compensar o movimento de rotação da Terra para acompanhar o movimento do aparente do céu e portanto ele tem este vídeo no youtube ele explica um pouco como é que fez aqui esta esta engenhoca e depois mostra aqui mostra aqui o exoplaneta que ele detetou ele não o detetou ele redetetou por assim dizer ele não o descobriu atenção foi o HD189733 é muito conhecido fica ao pé da nebulosa do Altair e podemos ver aqui os dados que ele recolheu e reparem que na curva temos aqui o brilho constante aqui a vermelha é quando o exoplaneta se coloca em frente à estrela e o brilho diminui e depois podemos ver o brilho aumentar e aqui é quando o exoplaneta sai da frente do disco estelar e o brilho fica outra vez constante no mesmo nível que estava aqui antes do trânsito portanto com este equipamento consegue observar o trânsito do exoplaneta eu acho eu acho que é maravilhoso obviamente que existe aqui uma maior dispersão nos dados mas são coisas da vida Cedric nós sabemos que os nossos telescópios aqui na Terra eles sofrem influência da atmosfera e pensando nisso foram construídos telescópios espaciais então o telescópio Robo o Flávio ele está fazendo uma pergunta que é interessante bom o Robo a gente já sabe que ele está aí há muitos anos aí o Wesley antes do Flávio o Wesley faz uma pergunta será que o James Webb vai superar o Robo? eu acho que eu acho que nenhum telescópio supera o outro porque acho que acabam-se por complementar o Hubble é um telescópio mais direcionado para observações no espectro do visível já o James Webb mais para o espectro dos infravermelhos são ambos o telescópio James Webb é uma aventura tecnológica e científica gigante vai ser um telescópio sem dúvida eu posso dizer sim que vai superar o Hubble mas eu não quero dizer estas palavras porque eles complementam-se mas o James Webb vai ter uma grande capacidade de observação e de contribuir para o campo dos exoplanetas apesar de não ser o objetivo primário ser os exoplanetas mas vai ser um telescópio muito interessante que nos vai proporcionar imagens em infravermelho ou no espectro que ele compreende que vão ser deslumbrantes sem dúvida eu queria na luz óptica mas no espectro óptico mas para a astronomia ele vai ser muito útil muito importante a astronomia em pauta ela fez até esta ressalva só não podemos esquecer que o James Webb vai ser no infravermelho não no óptico como Hubble aí o Flávio havia perguntado assim o James Webb vai ter uma capacidade real de observação de exoplanetas em próxima centauro por exemplo com qualidade fotográfica similar que temos dos planetas do sistema solar será que isso vai ser possível é o seguinte eu diria fotografia direta dos exoplanetas eu diria que não vamos a falar de um telescópio mas atenção estou a falar um bocadinho sem saber porque também não sei não sei muito sobre esta temática mas é a minha perspectiva eu diria que não porque estamos a falar de um telescópio com um espelho pequeno comparativamente aos telescópios que temos nos observatórios terrestres e para fazer observações diretas as fotografias de exoplanetas são precisos telescópios mesmo grandes como por exemplo o VLT o Very Large Telescope constituído por quatro telescópios com espelhos enormes ou o futuro Extreme Large Telescope o ELT porque basicamente os exoplanetas nós temos a estrela os exoplanetas eles são muito pequeninos comparativamente à estrela que orbitam o que acontece é que o brilho para tirar uma fotografia do exoplaneta é preciso captar o brilho refletido da luz da estrela pelo exoplaneta e esse brilho é muito ténue muito muito ténue e então são precisas horas e horas de captação de dados com instrumentos enormíssimos para se conseguir fazer fotografias diretas e portanto eu diria que o James Webb provavelmente não vai ser capaz posso estar enganado atenção mas eu queria dizer qualquer coisa e agora esqueci já não sei o que eu queria dizer não sei se responde à questão é isso mesmo a astronomia em pauta diz que não tem como porque não vai ser possível ver a estrela como um disco então como a estrela ela é muito maior do que o próprio exoplaneta que está orbitando ela fica muito difícil de uma fotografia deles apenas até o momento não temos condições para isso quem sabe daqui a algumas décadas não sei a gente possa tirar uma fotografia de um exoplaneta mas enquanto isso vamos descobrindo eles por aí hoje em dia já tiramos algumas fotografias e eu no final vou vos mostrar uma fotografia mas foi captado por um observatório terrestre não foi não por um telescópio espacial a vantagem deles irem para o espaço é que não sofrem perturbações atmosféricas a luz não tem que passar pela nossa atmosfera mas para enviarmos um telescópio para o espaço não pode ser muito grande senão é um grande problema continuando aqui se me dão licença portanto até que uma câmera e uma tela objetiva se consegue fazer detecção de exoplanetas os astrónios amadores colaboram em diversas áreas não só nos exoplanetas por exemplo detecção de supernovas este pontinho aqui a pescar era uma fotografia antes e uma fotografia depois de aparecer a supernova mas vejam bem que antes de a verem câmaras haviam astrónios amadores que iam todos os dias observar através do seu telescópio algumas galáxias e quando aparecia um pontinho extra lá na galáxia eles sabiam que era uma supernova eles já conheciam tão bem as galáxias que eles conseguiam só visualmente identificar quando aparecia um pontinho novo obviamente depois tinham que ir aos mapas verificar se o pontinho existia realmente ou não mas temos portanto astrónios amadores a fazer detecções de supernovas fazerem vídeos de protuberâncias proeminências ou erupções solares detecção aliás a descobrirem a rastrearem cometas a fazerem astrofotografia de longa longa exposição horas aliás dias e dias de exposição para detectar algumas nuvens moleculares como é este o caso aqui perto da galáxia de Andrómeda astrónios a fazerem detecção de asteroides próximos da Terra near earth asteroides ou asteroides potencialmente perigosos para a nossa Terra e acompanhar as suas trajetórias que é algo extremamente importante que a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu aos dinossauros ou por exemplo astrónios amadores a fazerem vídeos do planeta Júpiter para depois fazer uma fotografia final e têm a sorte de captarem o impacto de um meteoro com a superfície gasosa de Júpiter como vem aqui este pontinho a piscar quem diz Júpiter diz também a Lua há astrónios amadores que detetam impactos de meteoritos na Lua que se vê também assim um pontinho brilhante a aparecer estes são alguns casos se quiserem saber mais sobre o assunto basta pesquisarem por Sky & Telescope Pro-M Collaboration e vão encontrar uma página da Sky & Telescope com vários artigos de colaborações de astrónios amadores com projetos científicos de missões espaciais aliás quando uma missão espacial necessita de ajuda dos astrónios amadores normalmente aparece aqui na página da Sky & Telescope essa chamada de atenção por exemplo a missão espacial Juno já pediu aos astrónios amadores para tirar fotos de Júpiter para recolocar redirecionar a sonda Juno para tirar fotografias de alguns detalhes atmosféricos a missão New Horizons há pouco tempo pediu aos astrónios amadores para calcularem a distância de duas estrelas se não me engano através do método da Parallax por exemplo e há aqui mais há mais casos que podem depois consultar no website bem eu sabendo tudo isto decidi então aventurar-me um bocadinho por este mundo não fiz assim nada de especial mas decidi saltar um pouco da astrofotografia para este mundo para analisar o brilho de estrelas o que chamamos fotometria e comecei por analisar o brilho de estrelas que variam bastante de magnitude estamos a falar de uma variação de uma magnitude uma estrela que varia o seu brilho em uma magnitude é uma estrela que conseguimos percepcionar essa variação com o nosso olho se o soubermos fazer obviamente e aqui portanto eu tirei várias fotografias aqui a esta estrela a RR Lirei é uma estrela variável pulsante do tipo pulsante e fui a cada fotografia medir o brilho da estrela e meter um pontinho aqui no gráfico e depois o que obtive foi esta curva em que o brilho da estrela estava aqui abaixo depois aumentou e depois começa a diminuir e esta curva é a curva característica de brilho desta estrela ela ao longo do tempo descreve sempre esta variação de brilho é sempre esta a curva característica e quando a gente mede tira fotografias a uma estrela e depois consegue traçar esta variação de brilho e vemos que o gráfico bate certo é muito bom é muito bom aqui experimentei analisar uma estrela binária de contacto aliás um sistema binário de contacto são duas estrelas que estão muito próximas uma da outra e que chegam a tocar e que estão a rodar basicamente sobre um centro de massa comum e quando analisamos o brilho deste sistema só vemos como sendo uma estrela através do telescópio vemos esta curva de luz que é a curva de luz característica deste sistema binário de contacto eu nesta altura fiquei maravilhado com as diferentes curvas de luz que poderia obter então decidi também experimentar observar uma estrela uma I Amplitude Delta Scuti que tem esta variação de brilho aqui observei por um período maior tem esta variação de brilho ao longo do tempo reparem que aqui tive muita dispersão de dados porque havia muita umidade no local e o espelho do meu telescópio o espelho secundário começou a embacear e pronto estragou aqui as minhas observações mas foi um bom exercício porque também com os erros e com estes problemas aprende-se imenso aprende-se imenso depois de observar estas estrelas que têm variações como podem ver aqui 8, 7 têm variações de uma magnitude decidi observar o trânsito do exoplaneta em que a variação de magnitude estamos a falar por exemplo 0,02 magnitudes 2% é muito pouco é uma variação muito pequenina e reparem eu recolhi aqui dados com este equipamento recolhi aqui dados os dados têm alguma dispersão mas consegui consegue-se compreender que existe aqui a curva característica de um trânsito de um exoplaneta ok na altura os meus dados têm muita dispersão porque eu tive muitos problemas o sim as condições atmosféricas não eram as melhores alguns problemas de umidade e outros problemas com o seguimento e por aí fora mas mesmo com esses problemas consegui obter alguns dados e para mim foi foi excelente e já pude usar já pude usar estes dados para colaborar no projeto ExoClock não diretamente para o objetivo principal mas para mostrar como câmaras DSLR podem contribuir para a observação de trânsitos de exoplanetas agora vou só mostrar rapidamente como fazer a observação de um trânsito de exoplaneta vai ser muito sumário eu não sei se já estamos a passar do tempo previsto Cedric fica a vontade o tempo que você quiser falar a Yara perguntou o seguinte essas medidas que você faz você faz com o telescópio como que funciona isso? sim eu fiz com onde é que está a minha apresentação? basicamente é o mesmo processo que a astrofotografia em que eu em vez de ter ali a minha ocular eu coloco ali no meu telescópio a câmera neste caso foi uma câmera DSLR e tiro várias fótons e depois em vez de ter uma foto bonita de uma galáxia tenho uma foto como por exemplo esta aqui da estrela e tenho que ir a cada fotografia medir o brilho da estrela ver se os pixels são mais intensos ou menos intensos obviamente que eu não faço isto manualmente talvez há umas décadas valentes atrás faziam há uns séculos faziam manualmente hoje em dia faz com mete-se nos softwares no computador e eles fazem isso tudo e é uma maravilha ótimo o Flávio perguntou sobre as oscilações que você explicou elas predizem algo? elas explicam alguma coisa? por que que houve essas oscilações nas suas observações? sim será que as oscilações ele quer dizer as variações de brilho da estrela? bem, eu também posso dizer as duas coisas por exemplo esta estrela ela varia de brilho desta forma porque ela na verdade ela aumenta e diminui de tamanho periodicamente por assim dizer não me lembro do processo físico que causa esse aumento e diminuição de volume mas o que sei dizer é que ela como aumenta e diminui de volume periodicamente é uma estrela não é estável também o seu brilho aumenta e diminui com o tempo agora não me lembro do qual é o processo físico que faz isso acontecer no caso do sistema binário de contacto por exemplo como temos uma estrela de maiores dimensões e uma estrela mais pequena quando estamos a observar o brilho aqui deste pontinho na minha imagem eu na verdade estou a ver estas duas estrelas a verdade é quando elas estão lado a lado eu estou a ver as duas estrelas lado a lado e o brilho proveniente deste sistema vai atingir aqui um valor máximo vai ser o brilho máximo do sistema mas ao girarem ao rodarem quando a estrela maior está à frente da estrela mais pequena portanto fica a tapar a estrela mais pequena só estamos a ver então a estrela de maiores dimensões então o brilho vai diminuir nós estamos a medir o brilho do sistema nesse caso só estamos a medir o brilho da estrela de maiores dimensões só que depois elas continuam a girar aparecem as duas estrelas lado a lado e depois vai aparecer um caso em que temos a estrela mais pequena à frente da estrela maior que também vai causar uma variação de brilho se era essa a pergunta estas variações talvez sim devido ao pulso térmico se é assim que se possa chamar eu nesse aspecto não sei bem responder a essa questão existe algumas perturbações que portanto no centro das estrelas existe a formação existem as reações nucleares e essas reações nucleares constantes podem causar algumas oscilações tal e qual como acontece na convecção das camadas mais superficiais das estrelas e por aí fora mas eu sinceramente não estou muito dentro do assunto mas o que acontece é que diferentes estrelas existem estrelas que são variáveis como estas que mostrei aqui ou então estrelas que são constantes em brilho e as estrelas quando analisamos as diferentes estrelas no universo nós podemos classificar umas são variáveis outras são mais estáveis as que são variáveis conforme a curva de luz que apresentem ou são variáveis porque acontece isto ou são variáveis porque acontece aquilo ou porque acontece outro e desta forma podemos conhecer melhor as estrelas que existem na nossa galáxia e categorizá-las em populações o que é extremamente rico para ajudar a ciência a evoluir o que eu ia dizer é portanto vou só explicar como é que faço as observações dos exoplanetas de forma muito sumária mas se quiserem encontrar mais informações foram ao meu website onde diz artigos eu tenho aqui um tutorial para detecção de exoplanetas por astrónios amadores que se clicarem aqui clicam aqui novamente e está aqui um texto escrito com mais algumas informações detalhadas em português de como fazer a detecção onde eu vou ao pormenor algum pormenor algum nível de pormenor obviamente que pela internet vocês podem também encontrar outros tutoriais que complementam este aqui como é o caso da associação A-A-V-S-O uma associação americana de estudo de estrelas variáveis que tem muita informação mas pronto esta foi uma das minhas possíveis contribuições para a comunidade mas falando muito sumariamente quando vou observar o trânsito do exoplaneta eu preciso planear a minha observação neste caso eu vou a uma base da John Line que se chama Exoplanet Transit Database ou ETD acho que é da República Checa eu coloco lá as minhas coordenadas geográficas e digo por exemplo no dia 8 aqui era o dia 8 de setembro de 2017 eu quero observar um exoplaneta então isto vai mudar a lista de exoplanetas que vão transitar nessa noite em frente à estrela eu desta lista tenho que analisar alguns parâmetros como a hora que começa o trânsito a altitude a magnitude da estrela que vou observar a profundidade de trânsito isto é a variação de magnitude se é uma variação grande ou mais pequena e depois de analisar isto eu vou selecionar um exoplaneta neste caso tinha selecionado este aqui o HD 189733 o que eu já falei anteriormente e este foi escolhido porque tinha uma altitude boa estava a 71 graus no céu é importante quando se faz astrofotografia ou quando se faz este tipo de análise é importante fotografar alvos que estejam altos a uma boa altitude no céu sim também tem uma boa variação de magnitude 0,0 2 magnitudes 2% e começava uma boa hora já era de noite às 9 e terminava às 11 horas portanto foi o exoplaneta que eu escolhi hoje em dia se usarem a ferramenta stellario ferramenta stellario se meterem lá o nome do exoplaneta o stellario já tem a maior parte dos exoplanetas conhecidos e portanto podem ver a que constelação pertence neste caso pertence à constelação da flecha está aqui entre a flecha e a raposa aqui perto da crua do cisne vocês no Brasil não veem estas constelações ou veem depende da latitude depende da latitude o Brasil fica próximo ao Equador ou próximo ao Trópico de Capricórnio o tamanho do país é muito grande então depende da nossa latitude aqui Cedric só uma dúvida pelo que eu observei o primeiro passo que você faz é selecionar um exoplaneta é isso? exatamente então você seleciona um exoplaneta é onde você encontra esses dados mesmo que você está mostrando aqui aqui nesta base de dados transit database então pessoal qual o processo que ele faz ele pesquisa nesta base de dados nesse site seleciona um exoplaneta não é não é aleatório ele observa a situação favorável ou não então ele selecionou aquele com aquela setinha verde depois o próprio estelário que é um software que já que já estudamos aqui no curso ele possibilita a localização do exoplaneta em alguma constelação então você tem que analisar isso e depois acompanhar onde que está no céu para fazer observação né exatamente exatamente como estás a dizer sim se aqui fizermos se eu fizer zoom vamos ver que a estrela possui o exoplaneta está aqui está perto da nebulosa do do alter chama-se nebulosa do alter no Brasil acho que sim não não tenho conhecimento no momento eu não sei ao vivo não sei mas está aqui próximo portanto próxima da nebulosa do alter provavelmente os astrofotógrafos que já fotografaram esta nebulosa já fotografaram se calhar aqui esta estrela com o exoplaneta e quem diz esta diz se calhar muitas que estão aqui que têm exoplanetas e a gente ainda nem sabe mas sim eu faço essa análise por exemplo estes exoplanetas tive de excluir porque às 18h28 era de dia em Portugal não dava para recolher dados por exemplo este aqui é um exoplaneta que está a 30 graus de altitude é muito pouco é uma altitude não é benéfica os dados vão ter muita dispersão os dados não vão ser bons então estes dois casos eram os mais favoráveis como este tem uma variação de brilho maior que este este só tem uma variação de 0,01 este tem uma variação 0,02 eu selecionei este porque 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 vai ser mais fácil para mim conseguir observar a variação de brilho e obter então a curva de brilho e extrair dados desse exoplaneta selecionando o exoplaneta passamos à aquisição de dados vamos para o terreno montamos o equipamento e depois o que fazemos é tirar várias fotografias apontamos o equipamento vamos imaginar que esta é a minha estrela alvo que tem lá o exoplaneta tiramos uma duas três duzentas quatrocentas fotografias que é para depois medir o brilho da estrela em cada fotografia nisto é preciso ter muitos cuidados eu vou só aqui realçar dois aspectos não podemos ter pixels saturados ou seja pixels que atingiram o valor máximo na câmera porque estes pixels não contêm informação útil como é o caso aqui destes pixels estacionados já vermelho com o círculo vermelho e ao contrário da astrofotografia que queremos imagens muito focadinhas imagens focadas para ter definição e conseguir-se observar a nebulosa que estamos a fotografar ou a galáxia neste caso dá jeito de ter a imagem ligeiramente desfocada vamos imaginar que isto é o sensor da câmera fotográfica isto são os meus pixels portanto se calhar no caso da astrofotografia eu tinha as estrelas focadas no caso da análise do trânsito de exoplanetas eu desfoco ligeiramente as estrelas para já porque ao desfocar uma estrela a luz espalha-se por uma área maior de pixels e portanto a probabilidade de ter pixels saturados é menor depois por outro lado ao ter vários pixels o maior número de pixels a medir o brilho da estrela vamos ter uma maior estatística e a nível de estatística a nível de matemática isso vai trazer alguns benefícios na análise de dados para os softwares ao desfocar a imagem vai ficar um bocadinho maior exato vamos imaginar que isto é aliás repararmos aqui as estrelas não são pontinhos pontuais elas têm alguma dimensão que é derivada dessa desfocagem mas não podemos desfocar demais se desfocarmos demais a imagem fica toda burrada nós queremos só desfocar ligeiramente um bocadinho acho que é um detalhe interessante porque normalmente queremos imagens desfocadas e aqui dá jeito de ter imagens desfocadas aqui é o exemplo de uma imagem de uma fotografia tirada à estrela para medir o brilho reparem que vocês podem dizer assim ah mas não se vê aí quase nada mas a verdade é que se puxarmos pela informação se fizermos um stretch eu não sei dizer a palavra em português se puxarmos pela informação está aqui muita informação ok e pronto depois de ter as nossas imagens passamos temos que fazer uma redução e calibração dos dados temos que tirar algumas fotografias de calibração as nossas light frames é o nome técnico que se dá às fotografias da estrela que a gente teve a fotografar mas depois temos umas fotografias que chamamos dark frames bias frames e flat frames que é o que os astrofotógrafos normalmente fazem normalmente depois tirar a fotografia por exemplo aqui há esta nebulosa eles tapam o telescópio para tirar fotografias completamente escuras só para fotografar o ruído térmico da câmara ou no caso as bias frames para fotografar o ruído da leitura da câmara que é para depois usar estas estas imagens de calibração para remover os ruídos da imagem da fotografia da nebulosa que eles estão a fotografar e depois há as flat frames normalmente o caso típico é meter um pano branco com uma luz à frente do telescópio para se obter alguns desvios das ópticas para se corrigir os efeitos ópticos prejudiciais nas nossas imagens fazendo estas fotografias de calibração mete-se tudo num software e para vocês só verem como esta tecnologia neste caso é a nebulosa de orião que está aí é sim senhor é a nebulosa de orião de oriente que está aqui sim senhor esta foi a minha primeira astrofotografia que eu fiz na minha vida só para verem a potencialidade desta técnica isto é uma fotografia que não foi calibrada com aquelas imagens de calibração isto é a mesma fotografia por assim dizer não é bem mas com as imagens de calibração e foi possível extrair este ruído foi possível enaltecer aqui o sinal fortalecer o sinal na verdade é uma soma de várias fotos como esta mas o que eu quero transmitir é que esta técnica de usar imagens de calibração permite muito melhorar a astrofotografia e inclusive é necessário para analisar o brilho das estrelas isto é uma técnica que praticamente todos os astrofotógrafos fazem quando fotografam objetos de céu profundo por fim faixa fotometria diferencial eu vou pegar na minha estrela alvo bom software que necessita de colocar um alvo fotométrico que a gente carrega na estrela ele coloca aqui um alvo fotométrico em que este alvo amarelo vai medir a intensidade dos pixels que estão aqui estas duas circunferências vai medir a intensidade dos pixels do céu escuro que é para fazer uma média e subtrair aos pixels que estão daqui há uma pequena correção eu basicamente seleciono então a minha estrela alvo e preciso selecionar as estrelas de comparação e porquê porque imaginem que estou a medir o brilho desta estrela e passa uma nuvem para a frente de uma telescópia ou uma nebulina uma ligeira nebulina eu vou ver que o brilho da estrela vai diminuir mas não sei se o brilho diminuiu porque passou uma nebulina ou porque passou o exoplaneta como é que eu sei se foi uma nebulina ou foi o exoplaneta se foi uma nebulina uma nuvem as outras estrelas também têm que diminuir o seu brilho portanto é necessário usar estrelas de comparação para conseguir perceber se o brilho diminuiu por causa de uma nebulina ou se foi mesmo por causa do exoplaneta a transitar mas eu basicamente o que se faz é coloca-se estas imagens todas no software neste caso eu usei o Astro ImageJ que é um software gratuito seleciono uma estrela alvo seleciono umas estrelas de comparação ele analisa o brilho dá-me uns valores que depois eu carreguei nesta base de dados e aqui podemos ver outra curva de luz característica do trânsito de um exoplaneta este neste caso foi o Qatar 1B este exoplaneta este trânsito foi adquirido por mim entre aspas porque eu usei um observatório italiano possui equipamento que eu posso classificar como amador não foi o meu equipamento eu na altura ainda não podia usar o meu equipamento foi mesmo no início quando comecei nisto e decidi pedir ajuda a um observatório italiano tem equipamento amador e que fez a recolha destes dados destes aqui que vos estou a mostrar e pronto e com isto termino um pouco o que eu queria dizer mas antes de terminar quero-vos só mostrar aqui dois pequenos vídeos só duas curiosidades o que estamos aqui a observar é uma imagem direta de um sistema planetário de um outro sistema solar se podemos dizer assim em que no centro temos aqui a estrela a hospedeira que está tapada se não estivesse tapada o brilho da estrela era tão grande que ia ofuscar aqui as imagens ou o vídeo e estes quatro pontinhos que vêm aqui são quatro exoplanetas que estão a orbitar esta estrela e eu acho que esta eu acho que este vídeo estarmos a observar outro sistema solar ou por palavras mais científicas outro sistema planetário eu acho que é maravilhoso estarmos a observar estes pontinhos e podemos imaginar o que é que se passará ali naquele exoplaneta qual é que será a sua constituição será que pode existir alguma forma de vida micro-organismos ou será que tem condições e no futuro vai formar vida eu acho que é maravilhoso esse vídeo desculpa Cedric era só para perguntar esse vídeo foi feito como? este vídeo foi feito por quem? foi feito aqui por estes dois cientistas se não me engano eu agora por acaso eu já soube e na altura esqueci-me sim, mas foi com o telescópio profissional sim, sim foi num observatório deixa-me só confirmar acho que foi no VLT sim Very Large Telescope exatamente Very Large Telescope eu por acaso não já soube mas seria seria um vídeo ou uma uma reunião de fotografias sim, na verdade são várias fotografias que ao serem colocadas sequencialmente acabam por formar um vídeo eu diria que isto foi feito no WES no VLT queria confirmar ok é só por curiosidade mas também não queria confirmar a internet mas mas assim de repente não encontro mas não é necessário isso foi só uma curiosidade mas ok de todo modo de todo modo é um vídeo espetacular porque mostra um outro sistema é um outro sistema planetário né então seria seria algo assim muito importante para a gente divulgar para os jovens aí nas escolas né para as pessoas que gostam de astronomia porque é uma evolução do conhecimento humano muito grande hoje nós tivemos o pouso de mais um de um rover né lá em Marte já vimos duas ondas na semana aí então nós estamos com a questão do planeta Marte mas ao mesmo tempo nós precisamos investigar investir na busca de outros planetas fora do sistema sonar também e esse vídeo realmente algo espetacular para a gente olha sim hoje foi hoje foi o pose da Perseverance que é um momento hoje é um dia histórico na verdade eu estava a dizer que foi no VLT mas calhar foi no CAC Telescope que também faz parte do ESO mas não tenho a certeza teria que pesquisar estava a ver se encontrava aqui rapidamente mas não encontro já soube mas a minha memória a minha memória é muito volátil mas esta é um dos um dos meus uma das imagens diretas que podemos ter nos dias de hoje com o futuro Extreme Large Telescope provavelmente vamos observar mais imagens diretas aliás no VLT hoje em dia há um equipamento um instrumento que se chama o Sphere que já faz algumas imagens diretas de exoplanetas inclusive da sua formação a partir da nuvem protoplanetária também são imagens que eu acho que são extremamente interessantes e vocês podem pesquisar um bocadinho sobre o assunto agora só para terminar deixo-vos com um vídeo da minha grande fonte de inspiração que vocês devem conhecer só para dizer umas palavras breves sobre os exoplanetas que é o Carl Sagan que basicamente é a minha fonte de inspiração para a astronomia nossa própria planet é apenas uma pequena parte da vasta cosmo tapestria uma fábrica de mundos ainda não contém dos mundos Para só umas palavras muito breves. Se virem o vídeo no YouTube, ele tem mais algumas coisas a dizer, muito importantes, aliás, para a nossa sociedade, que às vezes precisa de ouvir algumas verdades, por assim dizer. E com isto termino aqui a minha apresentação. E se tiverem dúvidas, quiserem falar sobre mais alguma coisa, estejam à vontade. Obrigada. Caso vocês queiram falar mais alguma coisa, fique à vontade. Caso alguém que está aqui assistindo queira comentar alguma coisa também, fique à vontade. Já agora, já que falaste no Carl Sagan, que certeza que conheces o texto do Pequeno Ponto Azul. E quem não o conhece, depois acabou por editar um livro, quem não o conhece aconselho a ler o livro, ou pelo menos esse texto, que está na internet por toda a parte. Esse texto foi inspirado numa fotografia que foi tirada de uma sonda, que já estava muito distante do nosso planeta Terra. E a sonda tirou uma fotografia em que aparece um pontinho pequenino ali, e esse pontinho é o planeta Terra. E então ele escreveu um texto fantástico que vale a pena ler. Aconselho a toda a gente a ler, porque é uma reflexão extraordinária sobre a vida na Terra, e sobre todos os problemas que há no mundo, etc. Concordo plenamente. Eu sei qual é o texto que estás a falar. Há um vídeo no YouTube que aborda esse texto em tradução para português, e é delicioso. Eu aconselho a lerem este livro. Isto com a câmera é complicado. O Ponto Azul, ah, é deste lado. O Ponto Azul, claro, que é o livro que ele estava a falar. E a fotografia, há de ser que há alguma coisa como esta aqui, em que temos ali o pontinho, que é o planeta Terra. Gostei muito envaidado a falar que tenho aqui o livro. Perfeito, que legal. Bom, então muito obrigado a vocês dois. As contribuições foram muito boas. Na descrição desta live, temos aí os links do site do Cedric, e outras informações importantes. E eu só tenho, mais uma vez, a agradecer a vocês dois. Ao Pedro, que já é participante do curso, que já faz aí muitas colaborações, né, Pedro. E ao Cedric também, que eu estou conhecendo, que eu estou muito feliz por conhecer o seu trabalho também, Cedric. E que seja um motivo de inspiração para outras pessoas também. O Pedro, sempre muito com uma fala humilde, né, que está começando na astrofotografia, mas se vocês observarem as fotografias que ele já faz, elas são espetaculares. São coisas, assim, bem interessantes, né, com detalhes muito importantes para a observação ainda do céu profundo, de galáxias, da lua e de outros corpos celestes e alguns objetos do céu. Então, muito obrigado a vocês dois, obrigado a todos que estiveram aqui presentes, continuem fazendo as atividades do curso, participando das lives, sigam o canal para mais lives como esta, ok? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Cedric, obrigado, Pedro, e obrigado aí ao pessoal que está no YouTube. Obrigado, eu, Leandro. Tchau, gente. Tchau, gente.